Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, quem aproveita o domingo em família e aproveita para arrumar seu quadra-roupa para poder fazer doação para as pessoas Vamos acompanhar o vídeo? Domingou aqui em casa, hoje com feijoada na mesa Olha isso, que delícia gente, bom domingo para vocês Olha quem está a morte de fome Galera, a gente pegou, limpou todo aquele quartinho, tudo isso aqui é roupa para doar Tudo isso aqui é roupa para doar Coloca lá no carro, mãe Vai pôr qual dos carros? É a minha nete Então pera Peraí Bora colocar aqui então Gente, minha pantufa Não dou conta Vamos doar todas essas roupas Bora vó Pensa aqui assim, segurar a porta Tudo roupa que a gente vai doar Leva lá Bora Gente, tem muita roupa boa Inclusive tem até roupa na etiqueta Que a gente vai doar Então gente, se vocês tiverem também muitas roupas aí na sua casa que você possa doar Tá bom? Olha o tanto de sapato Tá bom gente, bora ajudar todo mundo aí Mãe, é para doar Mãe Minha mãe, gente Olha lá Olha lá A gente está doando tudo Meu pai, meu tio Todo mundo ali vendo o que vai pegar para eles Minha mãe já catou tudo isso aqui para ela Mãe, pelo amor de Deus Vamos doar essas aqui Não, isso tem que dizer que eu vou usar para sair Lá vai Meu Deus Pai, para de pegar as coisas que a Nathália levou para doar É Pinheiros, é time que você jogou É, mas é para doar, né? O pessoal quer essas camisetas aí Não, está pegando tudo Pegou tudo que eu escolhi Pegou tudo Vocês estão brigando, não estou acreditando não, gente Pegou tudo que eu peguei Mas eu gostei Cadê do Osasco? Do Osasco, mano Olha essa calça O Osasco Deixa eu ver, Juiz Olha, eu vou trabalhar Está para trabalhar Vou trabalhar de moto Eu vou trabalhar Vou trabalhar, pai Do Osasco Do Osasco E aí, pessoal Gostaram da atitude da Kay? Deixem aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo que roda É só se inscrever aqui no canal E deixar seu like Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau